6h34, voltamos ao vivo no 6 horas notícias pela sua TV em tempo SBT Amazonas. Na noite de ontem, um jovem não identificado foi jogado de um carro morto a tiros no bairro Águas Claras, em Manaus. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, que indica que foi torturada antes de ser executada. Próximo ao corpo da vítima, munições de um armamento de grusso calibre. Possivelmente esse cidadão que foi encontrado aí, ele foi torturado antes de chegar aqui, e se encontra amarrado, e tem vários tiros, inclusive tiro de calibre 12. O crime foi por volta das 9h da noite, na rua D6, conjunto Águas Claras, região norte de Manaus. Testemunhas ouviram vários disparos de arma de fogo, e ao procurar de onde vinham os estampidos, chegaram até essa área de mata. Eles adentraram aqui dentro e já se depararam com o corpo. Para a polícia, o rapaz foi jogado de um carro e executado aqui mesmo. O jovem, ainda sem identificação, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto, que o deixou desfigurado. Além disso, a vítima ainda recebeu pelo menos dois disparos de arma curta pelas costas. A gente está coletando as informações, foi ouvido o disparo por algumas testemunhas, que confirmou a suspeição de ter sido executada no local. Foi recolhido alguns materiais e cartuchos, para possivelmente procedermos, se necessário, ao exame balístico. E a gente dá andamento nessa investigação e tentar elucidar mais esse delito. Vejam só esse caso. Um homem de 26 anos, investigado pela prática de diversos roubos a motoristas por aplicativos, mototaxistas e ainda passageiros do transporte coletivo, na zona leste de Manaus, foi preso pela polícia. Ele, eu suspeito, vendia os aparelhos celulares roubados em um site de compra e venda na internet. Vamos ver. Carlisson da Silva Pereira, de 26 anos, o alemão, é suspeito de cometer assaltos na zona leste da capital. As vítimas sempre eram mototaxistas ou motoristas de empresas de aplicativo de transporte privado. Os mototaxes legalizados aqui de Manaus, eles são muito unidos. E quem achar que vai assaltar, que vai fazer o mal e vai ficar de graça, está redondamente enganado. De acordo com a polícia, depois de roubar os aparelhos celulares, Carlisson colocava um anúncio em um site de compra e venda. Ele chegou a dizer à polícia ainda que escolhia os aparelhos mais caros, pois já tinha os clientes certos. Ele se preocupava com a renda, com o dinheiro e com o aparelho celular. Ele dizia que ele buscava aparelhos celulares caros, porque ele tinha uma clientela aparentemente fácil via OLX. O alemão estava sendo investigado por pelo menos cinco roubos ocorridos no mês de julho deste ano. Ele alega que agia sozinho e praticava os assaltos porque estava passando fome. Eu fazia isso por motivo financeiro, não tinha de onde tirar e ir atrás de emprego. Ninguém me dava e metia esses crimes aí para poder ter dinheiro e me manter. A polícia agora investiga o envolvimento das pessoas que compravam esses aparelhos celulares. Que coisa, hein? A partir de amanhã, dia 5 de outubro, o trecho da Avenida Constantinonere, entre as ruas Pará e João Valério, vai fluir em uma faixa no sentido centro-bairro. Essa intervenção ocorre por conta do avanço na obra do Complexo Viário Roberto Campos. O trecho com estreitamento vai estar sinalizado com placas. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana permanecem no local para monitorar aí o tráfego e também orientar os condutores. Durante essa intervenção, então, a gente alerta aí os motoristas. Qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? A gente vai mostrar mais um vídeo agora das pessoas que falam aí se querem segurança, saúde, educação. Vamos ver. Oi, meu nome é Camila Geisler, eu moro no bairro Planalto e é um Manaus do meu futuro. É uma Manaus com igualdade, respeito, caráter, um bom transporte, um bom trabalho, uma boa saúde. É isso. Você também pode mandar o seu vídeo para a gente, viu? Você vai ver a seguir, Expo Agro deve reunir mais de 300 mil pessoas até este domingo, aqui na nossa capital. Agora são 6 horas e 39 minutos. Nós voltamos em instantes. E aí Legenda Adriana Zanotto